Música Bom, então aqui a gente já está com o copo O copo onde fica a bomba Essa parte aqui é que fica debaixo da bomba Tá bom? O pré-filtro Esse copo aqui, o nome dele é Cash Tank, tá bom? O que significa Cash Tank? É onde mesmo que o nível de combustível do carro estiver abaixo Tá, tá Ele fica bem próximo do fundo Do tanque, tá Mas aqui dentro sempre tem que estar cheio de combustível Para manter a bomba afogada Até porque a bomba, ela precisa de combustível Até para a refrigeração não pode faltar Não pode de jeito nenhum puxar ar Então é o seguinte Como esse tanque aqui é de dois bolsões Que a gente chama Aqui fica o copo Aí tem um bolsão, certo? Então você tem o reservatório de um lado O reservatório do outro, isso aqui fica de um lado E esse aqui está conectado ao outro lado Para puxar o combustível desse lado Para manter aqui dentro, tá? Como isso acontece? Eu desmontei aqui Para que a gente tenha uma boa ideia do funcionamento De como vai fazer esse Cash Tank ser alimentado, né? Então, acho que a gente tem Essa peça que vai acoplada aqui Ela vai acoplada aqui Tá bom? Aqui é uma câmara Onde puxa o combustível Do outro bolsão Tá bom? E aqui É onde recebe um jato De entrada De combustível Para tirar o que está dentro do tanque E impulsionar para dentro do Cash Tank Esse processo todo acontece Porque aqui a gente tem a bomba original Tá? Com filtro conforme eu já tinha demonstrado Tá bom? Vai encaixado desta maneira aqui Esse lado aqui faz sucção E esse lado aqui Por incrível que pareça Ele é como se tivesse um canal aqui dentro Que ele puxa Ele empurra um pouco de fluxo de combustível por aqui Então, ao mesmo tempo que ela suga Coste por aqui Que entra o invólucro do filtro E depois é mandado lá para a flauta de combustível Aqui também sai uma parcela de pressão de combustível Tá? E é exatamente essa parcela que sobe por essa mangueira Já foi cortado aqui Tá? Aqui dentro a gente cria Tem um venturizinho Um furo Onde ele passa por aqui E a hora que ele passa fazendo esse fluxo Ele suga por aqui Que é essa conexão Esse óringo lá dentro Que puxa o combustível do outro bolsão do tanque E também retorna um fluxo menor Para através desse outro difusorzinho aqui Que ao ficar encaixado A gente percebe Que existe uma certa diferença aqui E ele vai empurrar esse fluxo entrando aqui E vai puxar o combustível Que está no fundo do tanque Para ficar alimentando o cache-tank Tá? Então, esse é o princípio básico De como funciona O sistema original Para que mantenha Para que puxa o combustível do outro lado Do outro tanque Para que mantenha esse cache-tank cheio Como a gente vai usar Para fazer essa adaptação Uma bomba comercial Que é um refil Refil 3 bar Encontrado facilmente em qualquer autopeça Nesse caso aqui é uma gasolina Tá bom? Pode ser usada uma flex também Ela tem uma diferença Ela tem uma diferença Aqui só no cabeçom Aqui depois eu mostro Eu acredito que eu tenha uma em estoque Então é o seguinte Daqui da bomba sai Essa conexão já vai em cima da tampa Do acoplamento que fica aqui em cima Diretamente para a flauta Tá bom? E aqui A gente não vai ter a possibilidade De continuar usando esse sistema Primeiro porque Esse bocal não encaixa aqui E a gente não tem o biquinho de retorno Tá? Então para a gente fazer Todo esse sistema aqui do retorno funcionar A gente vai precisar Fazer com que o retorno Que volta da flauta Que entra Que é só um bico Que joga aqui dentro A gente vai fazer uma conexão Para fazer esse sistema aqui Operar Da mesma maneira que operava Puxando o combustível Do outro lado do tanque E ao mesmo tempo Também fazendo aquele fluxo Para fazer o preenchimento E manter também aqui O cache tanque cheio Assim que é comprada Essa bomba Tá? Ela De dentro da embalagem Ela vem com esse formato Com esse pré-filtro aqui Tá? Esse pré-filtro Ele é projetado Para a utilização Em cache tanques É muito, muito utilizado Inclusive na linha Volkswagen Em alguns outros veículos Onde a própria bomba Puxa o combustível Não só de dentro Do cache tanque Através desse pré-filtro E essa conexão Vai para fora do pré-filtro Com outro pré-filtro Para fora do cache tanque Com outro pré-filtro externo Tá? Então o que acontece Se for tentar usar Esse pré-filtro aqui Que é importantíssimo Para proteger a bomba Sobre pequenas partículas Que podem estar dentro do tanque Tá? Essa parte fica aberta E suga qualquer partícula Então esse Esse pré-filtro aqui Para a gente não serve Tá? A gente vai usar Esse pré-filtro aqui Tá bom? O pré-filtrozinho redondo Aplicação Corsa Enfim É fácil de encontrar Isso aqui Tá? E aí ele se encaixa Também perfeitamente Aqui ó Bastou apertar com força Aqui ele já entrou Já ficou direitinho Tá? Então Bom, enfim Eu vou começar agora Antes da gente trabalhar De novo a parte do fluxo De retorno Fazer aquele trabalho todo Da parte de retorno Que é o fundamental A gente vai Primeiro fazer essa adaptação Aqui na No copo No copo Onde estava instalada Essa bomba E que também é o filtro O invólucro do filtro Em volta dela Tá bom? A gente vai fazer um trabalho De usinagem Inclusive Para entrar essa bomba Entrar sob pressão lá Tirar o filtro residual interno Para que ele não sorte Partículas sujas E aí Dando continuidade E damos continuidade Na parte de retorno De combustível Dos fluxos De alimentação De cache-tanque Falei que ia mostrar A diferença Entre as bombas A flex Essa aqui é uma bomba flex Tá bom? Ela já vem também Com a mangueira instalada Ela já vem com a cablagem Montada para dentro dela Que é para evitar Qualquer tipo de corrosão E mau contato Nos terminais Todas as bombas flex Tem esse perfil Aqui ó De montagem Quem quiser optar Pela bomba flex É melhor Essa daqui A gasolina Ela supera tranquilamente Mas a flex Ela tem uma durabilidade Acaba tendo uma durabilidade maior Uma vez que ele já tem Pelo menos 27,5% De álcool Misturado No nosso combustível comum E 25% Nessas pódios Que eu acho um absurdo Mas enfim Eu tinha esquecido de falar Essa peça também vem Que ela serve para fazer Um travamento Naqueles cache stank Que eu falei Da linha Volkswagen Ela vai montada Então tem uma peça Que impulsiona aqui Para manter a bomba Sem ficar gerando Vibração nem ruído Tá bom? Então isso daqui Também será removido Eu vou deixar aqui Porque eu não sei Para qual utilização Que eu vou usar essa bomba Depois Ela está em estoque Esse aqui a gente já tirou Veio também com a mesma peça Mas nos comprimentos Elas batem direitinho Tá bom? Então Você pode usar tanto A gasolina Quanto a bomba flex Esse daqui Tá? É um filtro incorporado Não para de vazar a gasolina Não vai parar nunca Tá? Piso Isso daqui Está um absurdo Aqui é a lama Dentro do tanque Aqui é a saída Tá bom? Só uma saída Aqui Nesse furo central É a entrada De combustível No fio Ele filtra E sai por aqui Ele sai por aqui E através de uma mangueira Flexível Ele se conecta aqui Essa aqui é a parte Onde sai o combustível Esse aqui é a parte Onde tem um retorno De combustível Que nada mais é Do que um retorno Direto Para dentro Do cash tank Ele fica posicionado De tal maneira Que o combustível Que sai daqui É mijado Lá dentro Mantendo também O cash tank Cheio A bomba Ela tem um orinde Aqui E é onde Ela se conecta Naquela parte ali Do filtro Tá bom? Então o que a gente vai fazer? Qual que é a ideia? Remoção total Vamos tirar isso aqui Isso aqui é só um suporte Bessa Já saiu É o encaixe O pessoal geralmente Costuma cortar Isso daqui Fazer E fazer um novo suporte Para uma bomba Nova O que a gente vai fazer? A gente vai usar Esse corpo aqui Como suporte A mangueira foi cortada A mangueira Que se conectava Daqui Só relembrando Até aqui Tá bom? Eu vou colocar no torto Eu vou usinar De tal maneira Que a gente consiga Manter ainda A área De fixação O suporte Não vai ser mais possível Através desses furos E encaixe A gente tem uma áreazinha Livre Aqui Eu acho que a gente consegue Colocar dois parafusos Tá bom? Fazer a remoção Aí do Do filtro Sem Estragar Esse suporte O diâmetro Das duas bombas São iguais Na verdade Se vocês perceberem As bombas Têm diâmetros iguais E tem o mesmo Praticamente o mesmo Apapimento O resto aqui É só conjunto Da parte elétrica Tá? O miolo aqui Certamente são iguais Vou arriscar De usinar Agora no torno Essa parte superior Fazendo com que Isso aqui Mesmo que o filtro Ainda é Não preciso remover O filtro Eu quero usar Isso aqui Como suporte E isso aqui Como extensão Do suporte Que é o que Prende lá Do lado da bomba 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 Obrigado.